Um ponto positivo para comprar o smartphone Samsung S23 FE é esta opção aqui na galeria de fotos, que você consegue recortar uma foto, um objeto ou uma pessoa da foto, você consegue utilizar como figurinha. Eu vou mostrar essa dica neste vídeo. Caso você queira saber mais informações, mais detalhes, ou se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você seleciona a opção galeria, aí aqui você escolhe a foto que você quer recortar, eu vou escolher essa foto aqui, você segura aqui na pessoa ou no objeto, pode ver que ele selecionou, recortou o fundo, você pode copiar, compartilhar e aqui você também consegue salvar esta opção ou salvar como imagem, você pode escolher entre essas duas opções. Eu achei bem legal esta opção, eu vou salvar como imagem para mostrar para vocês, vou voltar aqui na galeria de fotos e pode ver que ele já salvou aqui a foto. Achei bem legal esta opção e esta opção também funciona com alguns objetos, pode ver, ele também funciona com alguns objetos da foto. Eu selecionei algumas fotos que eu tirei e você consegue recortar e fazer figurinha. Achei bem legal esta opção, este é um ponto positivo na minha opinião para comprar este smartphone. Entre outras opções, eu achei este modelo muito bom. Este smartphone da Samsung é o modelo Samsung S23 FE. Gostou do vídeo? Não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.